Fala, galera! Aqui é o Abcinto. Hoje eu vou apresentar pra vocês aqui, galera, um compilado com algumas texturas da 0.16.0 oficial, sem ser as popular, né? A Faithful e outras. Essas aqui são algumas novas. Então, vamos lá. Primeira textura é essa aqui. Aí, ó, essa aqui é a Simply Modern, galera. Olha pra você ver o estilinho dela aqui, ó. Ela é bem levezinha, ó. Bem liso, meio cartoon, meio desenhada. Aqui os bloquinhos no chão, tá vendo aqui? Olha a parte aqui, olha o zumbi. Olha o jeito de zumbi, mano, que da hora. Eu tô no Survival, né? Agora que eu vi que ele tava aí em frente de mim. Sai, zumbi. Sai. 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 Ih, caramba. Me deu um burrão, né? Eu disse que eu tava no Survival, mano. Aí, morreu. Vamos lá continuar mostrando pra vocês aqui. Olha o jeito dos minérios, tá vendo? É bem padrãozinho o bloco gigantão lá, tá vendo? Diamante aqui, ó. O jeito que é. Facinho de achar. Aqui são alguns itens, ó. Aqui a calça, olha a armadura, tá vendo? Bem liso, bem leve, não vai pesar em nada. Acho que ele é capaz de tirar lag ainda. Aqui são todos os itens. Olha que da hora isso aqui. Parece o Bob Esponja, né? A maçã aqui, maçã encantada. As ferramentas, tá vendo? Ferro, madeira, pedra ali, ouro, última ali, diamante. As poçãozinhas, tá vendo? E pro lado de cá aqui são algumas armors, que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? As armas, a espada, ó. A espada é o mais legalzinho dele, olha a cheia. Ali os bloquinhos. Isso aqui é a goldstone, galera. Isso aqui de cima aqui, tá iluminando essa parte inteira aqui. Aqui é o baú, ó, tá vendo? Vamos abrir pra vocês verem, ó, tá vendo? O baúzinho aqui. Scrafting. Aqui é mesa encantamento, tá vendo? Eu curti essa textura, mano. Aqui, tá vendo? Os liberator, tá vendo? Liberator. Aqui é o ejetor. São todas essas partes aqui. A parte da água também, eu achei que fica, ó. Agora, bora pra próxima, galera. Aí, galera, essa aqui é a segunda textura. Essa aqui é a 3T3 Simple, clássico. Esse aqui é o modo clássico dela, ó. Ela é bem topzona também, é meio cartoon. Olha aqui o jeito do chãozinho que fica, tá vendo? Os cobblestone aqui, os minérios, a vinha, ó, tá vendo? Bem maneira mesmo. Aqui já muda pra caramba, já, a parte, pelo menos, do liberator e aqui do ejetor, né? Vocês podem ver, ó. Eu achei mais, tipo, ela é um pouco mais desenhada que a outra. Tipo assim, a crafting, olha o jeito que você vê. Tá vendo? A crafting aqui, a fornalha, tá vendo? Olha o estilinho, ó. Bem topzão. Deixa eu subir aqui pra vocês verem, ó. Aqui são alguns itens dela. Olha a armadura, mano, gente, que fica da hora. Olha lá, diamante, ouro, ferro. Aqui é a normalzinha, né? Ia de couro ali embaixo. A tchania e a de couro. Aqui é alguns itens, tá vendo? Os itens não é tão desenhados assim, mas dá pra vocês verem o detalhe nela, o que modificaram nela. Aqui o sistema das spas, pá, picareta. É mais voltado ao normalzinho. E aqui os encantamentos e tudo mais. Deixa eu ir pra cá, ó. Eu curti muito pela parte do minério, mano. Dá pra você achar longe desse negócio. Dá pra você ver o ferro aqui, ó. Olha o jeito que é o ferro, tá vendo? Aqui no chão. Abóbora aqui, ó. Estilazinha pra caramba. Aqui são duas armaduras, ó. Olha o jeito que é. De Dilma. Isso é louco, mano. Vamos vir pra cá, ó. A parte da cavernona aqui, ó. Lá em cima, lá. A areia de Stone, tá vendo? Lá em lápis azul, lá de lá. Aqui que é a caminha. Caminha não. Aqui é só uma arezinha pra você ficar aqui, né? Aqui é um ejetor. Isso aqui é pra jogar os modsinho, né? Tá desligado esse negócio. Então, galera. Essa aqui é a 3T3 Simples Clássico. E bora pra próxima. Aí, galera. Essa aqui é a terceira textura. Essa aqui é a Shadow Contained. É muito topzinha. É o jeitinho do chão dela aqui, tá vendo? Ela é um pouco mais leve também. É um estilo medieval, tá ligado? Essa aqui, pelo menos, é a parte mais lisa dela. Os minérios. O jeito que você vai achar, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Diamante, ó. Um é modificado diferente do outro, ó. Você tá vendo aqui o carvão. É igual o ferro. Mas o diamante já é diferente. O lápis azul e lá de cima também é meio diferente. Tá vendo lá? O bloquinho de Reds. Vamos vir aqui pra baixo pra ver, ó. Tá vendo aqui, ó. Também o ouro. Já é modificado. A parte aqui do baú. Olha o jeito que é o baú, tá vendo? O baúzinho, o equipamento que eu tinha colocado ali dentro já. Deixa eu vir pra cá. Vou mostrar primeiro os itens aqui. Tá vendo? A armadura. Olha que topzão. Pelo menos a parte dos capacetes, ó. Medieval, tá vendo? Mais dá pra você ver pra esse daqui, ó. Por causa do chá, hein? Né? Aqui a parte das comidas, os peixes. Olha o jeito que é. A cenoura ali. A maçã e a maçã de ouro não tem diferença, mano. Olha que estranho. Deixa eu ver se tem alguma diferença. Não, não tem diferença. O ovo aqui, tá vendo? Cenourinha aqui também. Aqui a parte das ferramentas. Olha o jeitinho que é. Tá vendo? Olha a espadinha. A espadinha normal. Depois as outras. Não tem meio cabinho, tá vendo? O cabinho dela é pequenininho pra caramba. A parte onde você vai... Na parte de cima aqui, ó. Vamos vir pra cá. Aqui algumas poçãozinhas. E ali em cima os livros e o resto. Deixa eu vir pra cá. Que era a parte das armaduras, como eu falei pra vocês, ó. Olha o equipamento de diamante, mano. É muito da hora. Certo, no cachorreira. E bora pra quarta textura, galera. Aí, galera. Bora continuar aqui, então. Essa aqui é a quarta textura. Se a outra eu falei pra vocês que ela é medieval. Essa aqui é mais ainda. E essa aqui é um pouco mais pesada que as normais, tá ligado? Aqui o sistema da armor. Olha o que você vê, mano. Olha aqui. Olha aqui dentro. Nossa, que topzão. Deixa eu fazer a volta aqui. Mostrar pra vocês. A parte dos minérios, ó. Bem normalzinho. Tá vendo aqui? Ouro, diamante. Olha o estilo do baú aqui, ó. Tá vendo? Olha que topzão. Topzão fornalha. Aqui a mesa de encantamento. Tá vendo? Do jeito que é aqui. Aqui os dois. Olha a boca. Olha a boca diferente. Lá da direita sorriu. Essa aqui tá meio triste. Vamos ver o zumbi aqui em cima. Nossa, o zumbi. Ele tá modificadão pra caramba, né? Tá mesmo. Olha isso aí. Tá até bravo. Tem até uma cabeça pontuante ali. Não sei o que é aquilo ali. A parte do carvão, ó. Vamos ver os itens. Mostrar pra vocês aqui, ó. Os minérios. Ó, o Dilma. Aqui lá de cá. Vamos ver a parte das armors. Ó. Medievalzano, mano. Igual aquela outra que eu trouxe pra vocês. Só que isso aqui é um pouco mais diferente, né? O estilão dela. Bem mais pesadona. Olha o peixe ali, ó. Tá vendo? Bem mais realista. Aqui, ó. A massazinha de ouro. Pá. A massa normal. Os cookies ali. As ferramentas. Olha o jeito que as ferramentas. Tá vendo? Rapazinha. Espadas ali. Aqui. Os poçãozinhos de encantamento. E pra cá já é as armors, né? Nossa senhora. A Dilma até que ficou da horinha, mano. A outra eu prefiro mais a outra. A outra é bem mais leve que essa daqui. E, galera, bora pra última textura. Aí, pessoal. Essa aqui é a última delas, galera. É a 3T3 simples. Só que essa aqui é a versão definitiva dela. A versão final. Aquela versão meio clássica. Meio antiga. Tipo as primeiras versões. E essa aqui é definitiva, mano. Ela é bem mais bonita. Pra vocês verem aqui, ó. A parte dos equipamentos. Os minérios. Dá pra você enxergar de longe. O ferro aqui, ó. Tá vendo? É bem diferente da outra. Até a parte do menu inicial dela. Essa daqui é a mais bonita que eu achei. Pelo menos na minha opinião. Ó o sistema aqui das armors. Ó o jeito que é. Tá vendo? Lisinho, mano. Nossa senhora. Essa aqui é a melhor que tem de todas. Pelo menos nas que eu mostrei. Essa aqui é a melhorzinha. Vamos entrar aqui. Aqui as armors. Tá vendo? As armors aqui. Aqui a parte das comidas. Os peixes. Tá vendo? Cenourinha. A maçãzinha ali. Modificada também, ó. Ó as ferramentas. Ó o jeito que é, mano. Nossa. Eu vou até usar isso aqui algumas vezes, mano. Ah, as poções. Tá vendo? Aqui é diamante. Aqui o ouro. O ferro. As poçãozinhas. Mano, é muito da hora. Esse aqui o zumbi fica um pouco... Deixa eu ver se ele chega no zumbi ali. Acho que... É, ó. Tá vendo? Bem mais desenhado, ó. Tendo a pontinha deles ali. Zumbi. Cara, aí tá a camiseta do Steve, né? Ficou da hora pra caramba essa aqui, mano. Vou até usar ela. Aqui a parte das tochinhas também. Que eu não tinha mostrado pra vocês, ó. Aqui algumas tochinhas. Aqui os bauzinhos, ó. Tá vendo? Um zumbi ali do lado de lá. Olha a minha cara. Lá pra lá já tem uma cavernona. Já que ela sobe, tá vendo? Galera, esse aqui é o vídeo que eu ia trazer pra vocês hoje. Um tipo, um compilado ou um top 5 das melhores texturas atualizadas pra 016. Curtiu? Não esquece de deixar aquele like aí. Compartilhar o vídeo com os amigos. E até a próxima.